Meu nome é Guilherme Rodrigues e trabalho para a Line 6. Estamos aqui na AES de 2012, aqui em São Paulo. E hoje vamos apresentar um novo produto do Line 6. Chama-se Sage Skate M20D. Esse é um mixer que é uma mudança total desse conceito antigo, tradicional dos mixers, onde a gente olha o palco e tem que tentar traduzir o que está olhando no palco a um mixer que é totalmente lineal. Não tem um ponto de referência visual. Nesse mixer aqui, vocês tem 20 entradas, tem 12 no Kombi Jacks, que tem XLR ou Plugin. Tem 4 mais entradas balanceadas em Plugin. Tem 4 saídas de monitores analógicas dessas saídas. Tem também as saídas principais LR do Main Out, saída do auriculares, controles para o foot switch. Também toda uma secção aqui que vamos falar um pouco mais dentro de um minutinho para ligar com dispositivos digitais. E também essa conexão aqui especial L6 Link, que é para fazer a ligação com os alto-parlantes também do Line 6. A gente vai notar aqui com esse mixer é o seguinte. Já vocês não têm que estar pensando no canal quando você está fazendo um mixer. Aqui é simplesmente você vai ligar o cabo e o mixer vai automaticamente identificar esse instrumento, o micrófono. Todas as entradas e saídas são auto-sensíveis. Então se eu ligo aqui o plug, também a mesma coisa vai acontecer. Tenho aqui o meu plug e tenho aqui o meu micrófono. Uma das coisas mais legais desse mixer é o seguinte. Já o canal está aberto, está tudo colocado. Não tenho que estar pensando em assinar o bus ou se é PFL, nada disso. Simplesmente agora eu vou subir o volume e você vai escutar esse senhal. Essa é uma grande coisa para essa gente que tem bons equipos, mas não sabe como conseguir um timbre. Bom, outra coisa aqui que é muito interessante é o seguinte. Se você quiser, você pode chegar aqui a esse micrófono que a gente colocou e dizer para ele, sabe o quê? Esse realmente é um cantante masculino. E essa linha agora também vamos fazer a mesma coisa. Vamos chegar aqui. Aos presets. E eu vou dizer, essa linha realmente é um keyboard, é um teclado. Ótimo. Agora, ele colocou, quando você escolhe aqui esse preset, ele vai colocar toda uma cadeia de DSP que é adequado para processar esse tipo de instrumento. Por exemplo, vamos colocar aqui também um bumbum. Ótimo, tá? O kick aqui. E arrastar. Ótimo. Então, já a gente está aqui armando o palco. E se vocês notam aqui quando eu escolho o cantante, eu vou aqui ao tweak. A cadeia de peitos já está tudo pronto. Tem o compressor, tem o DSR, tem o equalizador e tem quatro buses de peitos. Por exemplo, se voltamos aqui ao palco e selecionamos aqui, escolhemos assim o kick, você vai notar que tem outros tipos de controles. Por exemplo, o sub-bassi. Porque isso é mais adequado para esse tipo de instrumento. Bom. Vamos colocar aqui outros músicos mais. Alguns mais instrumentos também. Por exemplo, aqui o snare. Não? Então, vamos colocar também o baixo. Ótimo. Aqui temos o baixo. E também uma guitarra elétrica. Ótimo. Já temos mais ou menos o palco colocado. Então. Se você quiser, você pode chegar aqui, esse botãozinho auto trim. E pode dizer para a sua banda. Banda, por favor, toque, toque banda, toque. Eles vão tocar agora. Eu vou escolher cada canal. E eu vou fazer o trim, o setting da ganhança, todo ao mesmo tempo. Então, isso realmente é um dos primeiros passos que a gente, muitas vezes, atropalha aí. Tentando de conseguir um bom setting do trim. Se esse trim não está colocado bem, você vai ter muita distorção. Então, se tem assim, o choque é muito forte. Então, se o trim está muito baixo, você vai escutar muito barulho esse do fondo. Então, tudo aqui fica automatizado. Ótimo. Vamos confirmar ali. Já o trim para o palco inteiro está seteado. Ótimo. Agora, se você quer fazer alguma equalização, edição desses diferentes instrumentos, por exemplo, esse cantante, você pode chegar aqui, ao equalizador, e olhar términos que todos os músicos conhecem, como brilhante, oscuro, profundo, corpo, e simplesmente agora você pode provar o timbre dessa forma, desse jeito, oi, 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 provando, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, 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 ó, eu acho que aí está legal. Sim, perfeito. Então, você não tem que estar pensando em frequência, não tem que estar pensando em decibeles. Agora, se você conhece muito do áudio, conhece todas essas coisas técnicas, pode entrar aqui no Deep Tweak. Aqui no Deep Tweak, esse é o setting que eu fiz ali, nesse outro control, X, Y. Então, você pode trabalhar com ele desse jeito mais tradicional, ou se você quiser, também ainda com o dedo, simplesmente, é mais fácil. Se eles estivessem passando áudio agora mesmo, tivesse aqui um display do RTA mostrando essas frequências. Já você não tem que brigar com os outros músicos na banda, de que esse soído ruim, esse timbre ruim, isso existe nos sete mil, mais ou menos. Não, não, é cinco mil. Não, não. Agora, você vai olhar o pico, e vai chegar ao pico e cortar. Só isso. Ótimo. Então, todos os efeitos têm um jeito simples de editar, seja compressor, por exemplo, que o compressor, tipicamente, é um pouco misterioso para muitos músicos, e também tem sempre esse jeito mais técnico para as pessoas que conhecem. Bom, então, já temos efeitos colocados, já temos o trim seteado, tudo bem. Agora, vamos ver essa passada do mix. Agora, ele tem como gravar aqui e fazer uma passada do mix virtual. Eu vou falar para a banda. Banda, por favor, toquem, toquem, toquem. E eu vou gravar agora até 20 segundos internos. Não preciso de nenhum tipo de storage aqui. Não preciso de mais nada. É 20 segundos, gravação interna, por cada canal individual, pré-processo. Bom, agora, eu acabo de gravar. Eu vou tocar agora isso como looping. Vou falar para a banda. Banda, vocês podem voltar agora ao hotel para descansar. Eu vou ficar aqui trabalhando no mix. Se agora eu coloco aqui uma chavezinha Wi-Fi, agora eu posso utilizar até 5 diferentes iPads para andar por todo o salão trabalhando no mix. Ótimo. Se você quiser gravar também de outros diferentes jeitos, pode colocar uma chavezinha USB, um cartãozinho SD ou PC ou Macintosh. Mas, importante, não precisa de uma computadora para gravar seu show inteiro. Ótimo. Então, outra coisa que é um pouco misteriosa nos palcos é os mix-monitores. Se você liga aqui um monitor, ele vai identificar esse monitor. Vamos também aqui colocar um monitor mais. Ótimo. Perfeito. Agora temos dois monitores. Pois é que nenhum monitor é tão grande como esse. Então, vamos aqui reduzir um pouco o seu tamanho. Agora é mais razoável. Ótimo. Se você quiser, e tem um palco muito cheio de instrumentos, igual, você pode controlar o palco... Oh, desculpe. Vai controlar o palco inteiro. Vamos colocar esse monitor aqui. O palco inteiro. Perfeito. Tudo bem. Vamos voltar aqui com o monitor. Vamos trazer aqui outro lado do palco. Ótimo. Então, agora eu vou chegar aqui à secção de monitores. Quando entra o modo de monitor, ele já sabe que eu quero trabalhar nos monitores. Você escolhe o monitor que você quer, que você está identificando nesse lado do palco. Não está pensando agora em qual bus está ligado. Não está pensando em qual auxiliar tem que controlar. Só vou escolher aqui esse baixo. E ele vai ficar aqui bem claro, muito brilhante, o controle que controla esse instrumento. Vocês podem notar que aqui vai ter essa mudança quando você escolhe outro instrumento. Não? Então, simplesmente vou mandar essa senhora desse instrumento a esse monitor. Quero mandar agora o mesmo instrumento ao segundo monitor. Está tudo bem. Muito fácil. Ótimo. Também tem ferramentas bem fortes para esses técnicos. Por exemplo, se eu chego aqui ao monitor, temos equalizadores dinâmicos. Temos compressor também de multibanda. São ferramentas mais para esse usuário mais técnico. Por exemplo, high-pass filter. Não? Equalizador de seis bandas, paramétricos. Isso é só para monitor. O limiter. E em caso que vocês estivessem utilizando os autoparlantes de Line 6, por essa conexão que é... Proprietária do Line 6 é digital para nossos parlantes. Então, também, cada parlante tivesse um equalizador de 21 bandas dentro dele. Cada parlante. Outra coisa bem legal é que ele também tem um eliminador de feedback trabalhando em cada canal. Se você quiser, pode ligar ou desligar. Quando está ligado esse eliminador de feedback, ele está monitoreando 12 diferentes pontos no espectro de áudio. E se, de repente, ele identifica o feedback, ele vai cortar em aproximadamente um segundo. Bom, então, ao final, depois que você fiz os ajustes aqui nos instrumentos, nos presets, pode guardar os presets individuais ou guardar a cena completa. Para que você possa ainda ahorrar mais tempo no próximo set-up. Então, esse é o StageCape M20. Um conceito totalmente novo. Uma mudança desse conceito tradicional da mesa. Totalmente basado em uma coisa visual. Que é simples para os usuários que não sabem como utilizar as mesas complexas. Mas também tem essas ferramentas que o profissional espera dentro de uma mesa. Ótimo. Muito obrigado.